Olá, tutor! Meu nome é Thaís Ibrau, eu sou a criadora do método Viva Bem Pet e eu ajudo tutores comuns a controlarem as alergias dos seus pequenos sem uso de medicações. E a gente vai falar sobre um tema muito especial hoje, que é qual é esse erro comum que os tutores acabam cometendo. E, assim, como é que foi que a Thaís descobriu que esse erro acontecia? Eu quero ao tutor, eu vejo todos os dias, eu escuto todos os dias relatos de tutores que ficam dentro de um ciclo vicioso. Então, eu descobri que a utilização dessa medicação, dessas medicações, né? Quando eu falo de medicação, eu estou falando de corticoide principalmente, que é o mais barato, de mais fácil acesso. Mas eu estou falando também de ciclosporina, de apuquelna, dococetinib, entre outras medicações antibióticos e antifúngicos e etc, que são utilizados recorrentemente. Eu descobri isso quando eu comecei a conhecer o mundo da dermatologia, né? Mas com o passar do tempo, eu fui vendo que isso estava ficando muito frequente. Sempre era esse mesmo trajeto que os tutores tomavam. Eles estavam com o animal em crise e eram ou indicados, ou simplesmente por automedicação, estavam fazendo esse tipo de medicação nesses pequenos. E aí, um belo dia, né? Eu comecei a perceber os resultados que esse entra e sai de medicamento estava causando nos pequenos. E eram alterações reais. A gente via alterações sanguíneas, alterações fisiológicas, alterações comportamentais. Era um negócio, assim, assustador. Então, quando eu percebi que se eu retirasse essas medicações da vida daqueles pequenos, eu tinha uma resposta muito boa, né? Muito melhor e sem alguns riscos, eu comecei a perceber que tinha alguma coisinha aí, né? Então, os primeiros testes sempre eu fazia, né? De forma física, depois dava continuidade com o restante dos alunos. Mas, eu percebia que após 30 dias da gente tirar a medicação do paciente ou do aluno, a gente tinha uma resposta absurdamente positiva. Então, era um humor que mudava a doutora e ele começou a interagir com outros, ele começou a brincar mais, a dormir melhor, né? Então, a gente substituiu. Como é que substituiu? A gente vai falar isso ainda, mas existe maneiras de você estar se livrando. porque era nítido, como é hoje, que tirar a medicação é possível para controlar a alergia e continuar com ela era um problema, né? Então, assim, eu descobri. Em cima de testes meus de rotina de muito tempo, tá? São anos de estudos pessoais, eu consegui ver que a medicação, ela está atrapalhando demais. Confunde demais a cabeça do topo, confunde demais o que é esse mundo de verdade, né? E eu lembro, assim, de uma história super importante que fez a diferença na hora do entendimento dessa situação. Como eu digo, eu sempre estou testando as minhas teorias, né? Antes de colocá-las e divulgá-las, eu sempre testo essa metodologia. Então, eu decidi, antes de resolver passar esse conteúdo, que eu precisaria mostrar isso de forma física mesmo. Então, dentro do meu consultório, há um tempo, né? Mais de dois anos, eu decidi que eu não iria mais utilizar as terapias medicamentosas. Então, eu tenho orgulho de dizer que eu consigo contar nos dedos de uma mão a quantidade de porticoides e antibióticos e antifúngicos que eu já prescrevi nessa vida. Conseguindo trazer para uma outra terapia, para um outro olhar, as coisas que eu queria resolver. E eu tinha um resultado muito melhor. Então, eu lembro da primeira vez que isso aconteceu. Foi um paciente idoso, né? Ele veio já muito debilitado, de um histórico de muita medicação. E eu propus ao tutor que, ao invés de a gente estar utilizando mais medicação, nós passássemos para uma terapia alternativa, né? Uma terapia que tinha um pensamento totalmente diferente do que ele estava acostumado. E, para a minha surpresa, o tutor aderiu ao meu pensamento. Então, foi a primeira vez que eu consegui, né? Conversar e convencer um tutor que tinha um outro jeito. E a gente mandou essa prescrição para casa sem medicação nenhuma. E, para a minha grande felicidade, não foi para a minha surpresa, porque eu já estava namorando essa teoria há muito tempo, né? Dando uma olhadinha nos estudos. Então, a minha grande felicidade, realmente, ele voltou com um outro quadro, um outro ar. O tutor era só felicidade. Claro que a gente não tinha recuperado tudo, mas a gente tinha tido uma melhora, assim, incrível. Tanto do pequeno, quanto do tutor. Porque, às vezes, o tutor, ele está tão ali, fadigado. Tanta coisa que aconteceu. Imagina, um animal idoso, né? Um tempão, ele está ralando ali na jornada. Então, às vezes, ele está tão fadigado que ele não consegue ver um resultado positivo, uma coisinha que melhorou. Talvez, quando ele vê, não é do jeito que ele quer, né? Pô, melhorou, mas é corticoide. Pô, melhorou, mas é mais um mês de antibiótico. Então, ele está tão cansado que, às vezes, ele só vai para baixo. Aquele sentimento negativo, né? Sentimento negativo. Então, quando ele tem uma... Como é que eu vou dizer? Uma fagulha de resultado positivo, já cresce aquela esperança de novo. Então, a gente tem... Cabe a nós continuar alimentando, né? Esse é o papel do profissional. Ele tem que continuar alimentando essa expectativa de que ele consegue, de que o tutor consegue, o tutor consegue. E que, sabendo que grande parte dessa responsabilidade, cabe a nós, tutores dialérgicos. Eu falo nós porque eu também sou mãe dialérgica, tá? Então, eu lembro bem dessa história que foram... Foi um idosinho, eu não vou falar em nomes aqui, né? Para preservar. Mas foi um idosinho que a gente teve um resultado muito positivo e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar, bora! Ele engatou e a gente foi. Né, tuto? Então, qual o maior benefício de se evitar esse uso, né? Qual é o maior benefício da gente retirar a meditação, tuto? O maior benefício que eu vejo hoje, depois de todo esse tempo, né? De análises, de estudos, é evitar que aconteçam coisas que não tem como reverter, né? Vamos citar aqui o corticoide, que é um dos grandes vilões, porque ele é o mais em conta, que a gente encontra aí para comprar, até livre acesso, não tem receita, enfim, é fácil. E muitos indicam, né? Às vezes até mesmo os profissionais estão indicando. Vamos falar um pouco do corticoide. Quando a gente tem um animal que está utilizando uma medicação desse padrão, né? Que é um padrão que vai causar uma atividade imunossupressora. Então, ele vai diminuir a imunidade do teu pequeno. Essa é uma das funções dele. Para que ele faz isso? Para que ele tenha uma resposta anti-inflamatória melhor, tá? Então, ele vai baixando a imunidade do teu pequeno a cada vez que você dá um comprimido daquele. Não é a cada caixa, não é a cada ciclo, não é a cada tratamento. A cada comprimido que você dá para ele, pode ser um, dois, deu uma crisezinha ali, ocorri para o corticoide, enfim, você já causou uma alteração. E se essa alteração, ela tiver frequência e quantidade, né? Então, a gente está fazendo com frequência, a gente está fazendo num volume grande. Então, foi indicado um comprimido de 5 miligramas, eu não consigo mais ver resultado de 5 miligramas, aí eu dou dois comprimidos. Ou então, eu já pulo para uns de 20 miligramas. Então, a gente fazendo isso, colocando, expondo o organismo desses pequenos massivamente a isso aí, em algum momento a gente vai ter algumas doenças que podem surgir e que não tem como reverter. E eu estou falando aí de doenças que você conhece muito bem. Diabetes. Não sei se é uma surpresa, né? Animais serem diabéticos hoje, eu acredito que não seja mais tanta surpresa. Mas você pode desenvolver uma diabetes no teu animalzinho por conta da utilização da medicação contínua, né? O que mais que a gente tem aí de irreversível? A gente tem a síndrome de Cushing, que é uma síndrome muito feia. A gente tem umas alterações hormonais aí muito rigorosas, né? Os animais ficam fisicamente muito debilitados, apáticos, né? Ou hiperativos. Normalmente ficam mais apáticos. São doenças que a gente gerou. Infelizmente é isso. Elas não existiam. Elas foram geradas. Geradas porque a gente está ali, ó. Colocando o tempo todo, apertando todo o tempo o botão que devia estar desligado. E o corpo deveria estar trabalhando com essa reação, né? De defesa. Que é isso que a imunidade faz. Então, o maior benefício de se evitar essa medicação, tutor, é porque você não tenha outros problemas além da alergia. Que já por si só, nos demanda muito gasto energético de tempo, né? De dinheiro, né? Quem é mãe e pai de alérgico sabe do que eu estou falando, né? O que se eu não mudar, Thaís? O que se eu não mudar meu comportamento? Eu acho que está cômodo, né? As crises não são tão ruins. Eu dou o comprimidinho e o negócio melhora e demora um tempinho ali para voltar. Bom, como eu disse, doutor, não é enchendo o pote de uma vez. Você não vai pegar, vamos pensar em dois potes com feijão, milho, alguma coisa. Você não está enchendo de uma vez. Você não vai dar cinco caixas de portipóide para ele de uma vez. Você vai colocar um grãozinho, por vez. Um grãozinho, por vez. Quando você olhar para o outro lado, vai estar cheio, né? E esse cheio é o cheio do organismo. É o já chega, não aguento mais. E tem outras coisas que, somadas a essa conduta do doutor, vão agravando o processo ou acelerando o processo. Tem cio das fêmeas. Tem a questão de separação, né? Animais muito ansiosos. A gente tem doenças, debilitou por algum motivo, alguma outra doença ali também já abaixou a imunidade. Vacina, verificação, coisas que são rotina para você. Então, isso tudo são gatilhos que, se somados a esse pote de milho de pipoca cheio, ele vai dar um problema. Vai. Mais dia, menos dia, vai acontecer. Então, se você não evitar essa conduta, se você continuar, mesmo ela estando confortável hoje, saiba que daqui a um tempo ela não será mais confortável. Ela será um problema para você resolver. Se você não mudar o seu olhar, doutor, esse problema ele vai ganhando proporção. Ele vai criando um tamanho que chega a gerar desespero. Se você ainda não entrou nessa fase, eu estou lhe alertando. Você pode estar na beirinha de entrar num mundo muito difícil. Muito triste. Muito pesado financeiramente. Então, quem ainda acha que dá para manter ali um porticoide, fica ligado, porque é um caminho sem volta muito das vezes. Né, doutor? Qual é o melhor momento, Thais, então, para a gente parar com isso tudo? O melhor momento, doutor, é agora. Se pode ser bem sincera, se você senta para conversar comigo, eu ia falar agora. Para. Porque o pote está enchendo, o pote está enchendo, né? Então, para agora. Thais, eu não tenho segurança. Quando eu tiro o remédio, o negócio fica gritante. Isso se chama efeito rebote, doutor. Quando a gente coloca alguma coisa no organismo que gera um resultado, pode ser positivo, né? Está melhorando a coceira, está melhorando a inflamação. Quando você tira, acabou o milho, acabou a picoca. O organismo vai voltar a estar como estava antes da medicação. E como essa medicaçãozinha tem capacidade monosupressora, ele ainda vai roubar a pouca qualidade de defesa que o organismo do teu filho tinha. Então, vai voltar. É isso. Vai voltar e vai voltar mais forte. Mais agressivo, porque ele continua exposto à causa. Você só estava controlando sintoma. Sintoma, sintoma. Tirou a medicação, ele continua exposto à causa e agora ele está mais fraco. O que isso vai acontecer? É simples. Basta a gente parar e pensar um pouquinho, né? Então, o melhor momento para você parar é agora, doutor. Não tem segurança? Vai, né? Tem tanto conteúdo que a gente está colocando aqui para abrir os seus olhos, né? O Viva Bem Pets está aí para isso, para mudar a realidade de doutores. E eu tenho muita gente que já está, assim, feliz. A felicidade plena mesmo. A autoconfiança, né? Então, tem jeitos de você parar isso. Você tem que adaptar uma nova rotina para o teu pequeno, né? Tirar de uma vez, não está seguro, desmama isso aí, vai diminuindo a dose e tira. Dá uma data para isso acabar, mas foca que você tem que retirar isso da vida do teu filho. Se você não retirar isso da vida do teu filho, doutor, todas as coisas que eu falei anteriormente podem vir a acontecer. E, assim, eu não quero dar uma garantia, mas é muito comum que aconteça, né? Então, tem que pesar. A gente tem que pesar o que nós queremos. A gente quer sofrer um pouquinho agora, né? Para colher os frutos, mas a gente não consegue colher nada se a gente não plantar agora. Então, você quer sofrer um pouquinho agora, quer arar aquela terra, quer ter o trabalho de plantar aquela semente, de molhar, de adubar aquilo ali, para depois você colher frutos maravilhosos. Então, se você quer continuar aqui, né? Só fingindo que tem alguma coisa para comer. Não dá, né, doutor? Não dá. A gente gasta muito tempo com isso, a gente gasta muita paciência com isso, né? A gente gasta muita energia com coisa que não é para gastar. A gente podia estar direcionando essa energia para uma coisa tão melhor, virar a tablanciar, né? Então, onde você vê que os doutores mais erram com isso? Eu acredito que seja nessa questão do conforto, né, doutor? Ou da extrema insegurança. O doutor, ele acaba se acostumando a ver as crises ir e vir à base das medicações. Porque, normalmente, essa é a realidade que você foi apresentado, normalmente. Ainda são poucos os profissionais que têm um pensamento diferente da medicação no alopático. A gente ainda vê que é uma coisa, assim, que está engatinhando, mas já existe, tá? Então, é bom sempre estar focando nesse tipo de profissionais. Então, geralmente, esse doutor, ele é apresentado de uma forma, como eu vou dizer, assustadora, né? Porque que é a alergia. Aí, meu filho é alérgico. Tá, beleza, você vai ter que fazer tratamento sempre que ele entrar em crise. E é isso. Você vai ter que retornar comigo, você não vai poder resolver nada sozinho. Aí, às vezes, o doutor está apertado de grana, aí ele faz automedicação em casa, aí ele piora um pouco mais a situação do pequeno dele. Isso é comum demais a gente também. Então, a automedicação é uma coisa muito séria, que eu vejo que o doutor erra demais pela simples falta de informação, né? A insistência nas terapias medicamentosas, mesmo junto aos profissionais, eu acho que tem um jeito diferente de fazer isso. Há pelo menos um ano, eu não faço mais nenhuma prescrição medicamentosa. Há pelo menos um ano. Eu comecei com corticóide, depois fui com antibiótico, fui tirando, né? Fui me largando. Então, dentro do meu físico, já não existe a medicação. Então, online nunca existiu. Nunca existiu. Então, dá pra gente mudar esse pensamento. Mesmo que eu precise passar de um aconselhamento pra remover isso aqui, eu vou ter que pesar. Já chega de medicação, o tratamento anterior tinha, tinha a mesma coisa que ele tá passando agora, você já sabe que isso aí vai dar na mesma coisa. Vai melhorar, vai acalmar e vai piorar depois. Não sei quando. A curto, médio e longo prazo vai voltar. Ele é alérgico, é uma condição genética. Ele nasceu assim e, infelizmente, vai morrer assim. Cabe a nós, tutores, nos condicionarmos e nos capacitarmos pra melhorar essa qualidade de vida durante todo esse período. Vai querer viver 15, 20 anos com um animalzinho, assim, mal, né? Psicologicamente abalado, sem qualidade de vida nenhuma? Não dá. Então, os tutores, eles precisam entender que existem coisas que eles não deviam estar fazendo. Então, auto-medicação, terapias exageradas sequenciadamente, indicação, né? Nossa, isso aí erra muito, erra muito. Eu gosto muito dos grupos de animais do WhatsApp. Eu já estou presente em vários, na verdade. Mas, infelizmente, tem sempre aquele tutor que sabe, pela experiência própria, né? Deu certo pro dele. E, às vezes, o certo pro dele também é medicação. Ele acha que ele está controlando, fazendo o shampoo medicamentoso, fazendo aquele remedinho ali, fazendo esse negocinho aqui. E aí, vem indicado, né? Não vamos longe também, tá? Não tem os grupos, não. São bacanas, mas o meu grupo é comportado. A indicação, às vezes, vem dali do banho e tosa. A indicação, às vezes, vem do balconista do pet shop. A indicação, às vezes, vem do tio, da mãe, do marido. Então, vamos fazer assim que dá certo. Então, eu acho que os tutores, eles acabam errando muito nessa questão de onde vem as informações pra eles estarem saindo dessa conduta, né? Tirar o animal de crise, controlar o animalzinho. Isso tudo é base, né? É informação, doutor. Você tem que se informar. Você tem que saber, né? Pra gente poder passar, nós temos que saber de forma aprofundada, de forma detalhada, né? Com comprovações. Não é assim que funcionou pro meu, vai funcionar pra todo mundo. Infelizmente, não é. Se fosse, seria não o método Viva Bem Pede. Seria receita de bolo Viva Bem Pede. Mas não existe, né? O protocolo é individual. Então, o tutor tem que se capacitar. Ele tem que fazer autoanálises. Ele tem que fazer planejamentos. É um caminho que, quando você tem alguém pra te guiar, fica muito mais simples, né? Mas, quando a gente faz sozinho, infelizmente, eu acabo vendo esse tipo de erro. E quais são os efeitos colaterais de parar a medicação? Isso aí é boa, né? Doutora, ele... Isso aí eu escuto mais o consultório. Doutora, mas se eu parar de dar, o negócio vira uma proporção. Isso aí é porque o remédio, ele já tá ligado no organismo. É umas histórias, doutores, que dá até pra achar graça. Mas, é sério, né? Quando a gente tira a medicação, o que a gente acha que são os efeitos colaterais são os efeitos rebotes que eu falei um pouco mais acima. Eu estou... É como se a gente tivesse uma pessoa que ela é viciada. Vamos pensar. Não sei se você conhece alguém, mas ela deve ter visto um filme, uma novela, alguma coisa, com uma pessoa viciada. Então, ela tá dependendo daquela substância. Ela não começou com, sei lá, 200 gramas, 1 quilo, né? De uma vez. Não. Ela começou um pouquinho. Geralmente, aquele pouquinho foi o cara que vende que deu. Não é assim que acontece? Então, geralmente, a gente começa com doses pequenas. Mas isso vai causando uma dependência não só física, psicológica. E quando eu falo psicológica, eu tô falando do tutor. Eu tô, né? Porque quem é que vai comprar? Quem é que vai se render ao desespero, à ansiedade, vai correndo lá comprar alguma coisa? Eu tô, né? Então, essa dependência química, ela acontece porque você tá dando, 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 dando. O organismo, às vezes, não consegue mais sobreviver sem. Então, ele fica desesperado, ele precisa de mais. Então, é mais ou menos isso que a gente vai ter num animalzinho. O efeito rebote é como se fosse isso. Vamos comparar ao processo de abstinência, né? Vai ficar... O organismo tá muito debilitado, de tanto tempo, tipo, sendo usuário de drogas. E tá mais fraco, tá mais sensível, né? Então, quando a gente retira a medicação, a gente vê essa questão acontecer. O animalzinho continua exposto à causa, no caso deles. Continua exposto à causa, aí o organismo tá fraco, tá debilitado. Então, a gente vê o efeito rebote acontecer. Não existe efeito colateral pra você remover a medicação. Existem efeitos benéficos, maravilhosos. As terapias fitoterápicas, as essências, as frequências, tudo, tudo tem efeitos benéficos e é zero de efeito colateral. Homeopatia, zero efeito colateral. Tem tanta coisa, tutor, que você pode estar fazendo pra melhorar a qualidade de vida do teu pequeno sem riscos. Eu fico assim, eu preciso falar pra esse tutor que tem um outro jeito. O jeito que ele tá fazendo não tá bacana. O jeito que ele tá fazendo, ele tá correndo riscos. Ele tá gastando muito. No lado natural, tu, às vezes, tem coisa que tem quintal na tua casa que você pode estar fazendo. Às vezes, tem na farmacinha ali dentro... Na farmacinha, não. Na dispensa da cozinha, às vezes. Então, tem coisas que a gente precisa saber pra que a gente possa planejar uma nova rotina pro nosso filho. Uma nova rotina realmente com qualidade de vida, sem medicação. Medicação não é controle. Foca nisso. E se eu tenho algum exemplo de alguém que já fez isso? Vários. Vários. Principalmente, exemplos... Como eu vou dizer assim? Os exemplos, eles vêm, doutores, em períodos diferentes. Porque eu levanto novos estudos diferentes. Eu sempre tô procurando comprovar que essa teoria realmente funciona. Então, a gente começa com os tutores que eles estão com medo, mas conseguem gradativamente sair. A gente tem já tutores que vão começar logo. Então, ele já vai de uma vez, já libera a medicação de uma vez. E a gente tem o tutor que ainda fica naquele, em cima do muro. Ele vai, aí ele faz uma terapia, depois ele volta, ele faz de novo. Então, são três grandes categorias pra gente ver essa evolução. Mas, ao final, eu tenho um número de 1.022 tutores que controlavam os seus pequenos sem medicação. Conseguiram sair de, seja lá onde estavam, passaram a pensar de uma maneira diferente. E hoje, controlam os seus pequenos sem a medicação. E essa medicação, doutor, ela também vai se mostrar no teu orçamento final. Se você parar hoje pra calcular, tá aí, um bom exercício pra você fazer nesse vídeo. Se você parar hoje pra calcular, por cada tratamento que você fez no último ano, tá? Vamos pensar no último ano. Quantos tratamentos você fez? Faz o levantamento. Quanto você gastou em cada tratamento? Né? Coloca na ponta do lápis e se vê. Às vezes a gente precisa ver pra entender. Porque a gente vai lembrando, é, foi aquele, é, foi pesado, é, foi caro. Mas, quando você calcula tudo, às vezes dá o preço de um carro. É sério. Tô te falando isso porque é a história que eu escuto todos os dias. Todos os dias eu ouço isso de algum tutor, de alguns tutores, na verdade. Então, faz esse cálculo e observa o quanto você tem gastado cometendo esse erro. Né? E assim, é, qual aluno que você teve esse tipo de recuperação que mais foi memorável? Assim, o mais memorável foi o primeiro. A primeira tutora, ela era de São Paulo, ela tinha um bulldog, tem, né? Um bulldog inglês lindo de um ano, deve estar com dois anos já agora. E eu me lembro bem dela falar que ela já começou a jornada indo pro dermato. Ela já começou avançada e, mesmo tendo acompanhamento especializado, ela acabou tendo muitas terapias, né, medicamentosas. Conseguiu bons resultados, porém, ele nunca ficava 100%. E ela sempre tava dependendo de medicações, né? Citopointe, alguns corticoides tópicos. E assim, ela foi levando até entrar na metodologia. Então, ela foi a minha primeira tutora que me trouxe os resultados que eu via na metodologia. Ela conseguiu entender e conseguiu aplicar as coisas de forma muito rápida. Então, eu me lembro muito deles dois. Eu não vou citar nomes, mas eu me lembro muito deles dois. Eu nunca vou esquecer. Porque, realmente, foi a primeira vez que eu vi, com os meus olhos, o resultado acontecer lá do outro lado. Eu tô aqui e ela tava lá do outro lado. Então, é realmente isso. Os meus 50% tão aqui, eu tô te explicando. Eu estou ensinando, eu estou expandindo o conhecimento. E cabe os outros 50% lá do outro lado. Então, eu nunca vou me esquecer da felicidade de ver ela falando que tinha descoberto que a alergia dele era grama. E que a metodologia toda que ela aplicou, né? O planejamento dela todo pra adaptar a rotina. E perceber que ela não tava fazendo a coisa certa, utilizando aquelas coisas tópicas e injetadas. E mudar a perspectiva. Conseguiu resultados. Tempos depois, né? A gente sempre tá conversando, né? Tem um ano de utilização do método. Então, a gente sempre tá conversando. Ela me falou que ele teve que fazer uma cirurgia por conta de uma outra patologia que ele tinha. Que ela já se antecipou antes da cirurgia, baseada na metodologia também. Porque já sabia que ela ia ter problemas depois. Dito e feito, ele teve uma pequena crise. Que ela conseguiu conduzir muito bem. Então, hoje ele tá super controlado. Então, quando a gente fala de doutor classe A, eu me lembro muito dessa situação, porque foi dali que surgiu, na verdade, a história do doutor classe A. Que ela fez... Ela me mostrou que existe um outro patamar de doutor. O doutor que tá correndo atrás de consultório, atrás de medicamento, atrás de tratamento e indicação, ele tá, assim, no café com leite ainda. Ele pode estar ali há um tempo. Entendeu? Ele pode estar ali há um tempo. Às vezes, ele até precisa estar naquele tempo ali. Ele tem que entender que ele tem que levar a sério o outro olhar. Pra ele funcionar, né? Então, eu percebi que ela não tava mais aqui. Ela já tava aqui. E aí foi quando nasceu o termo, né? Doutor classe A. A gente vai falar isso em outros momentos. Mas, é isso. Ela foi uma pessoa que realmente mudou o sentido pra mim. Que controle é possível sem medicação, quando a gente tem um comprometimento com o futuro. Quantos alunos já chegaram nisso, né? Eu já comentei sobre isso. 1.022 alunos foi a última contagem que eu fiz. Tá entrando turma nova aí. Galera, fiquem atentas que vai abrir turma nova. Então, a gente sempre tá contabilizando os novos resultados. E sempre tá punilando e melhorando, né? A forma de se ensinar essa metodologia. E assim, doutor, eu sempre falo pros meus alunos compararem a situação que o filho dele está vivendo com a sua própria situação. Então, faz pra você. Eu não sei se você é alérgico. Eu sou. Bastante. Se você conhece alguém alérgico. Enfim. A alergia humana, ela pode vir de maneiras um pouco diferentes, mas ela não muda muita coisa da animal. Então, quando a gente tá trabalhando com uma pessoa que ela tem, vamos dizer assim, uma rinite alérgica a ácaros da poeira doméstica. Vamos ser bem específicos desde já. Então, essa pessoa, toda vez que ela entra num ambiente fechado, toda vez que ela vai pra algum lugar que tá muito sujo, pra alguma biblioteca, né? Um local que tenha muitas coisas guardadas em algum lugar há muito tempo, né? Ambientes que são mais mal limpos, com produtos inadequados, enfim. Aonde dá pra proliferar os ácaros? Essa pessoa entra em crise. Eu não sei qual é a rotina dela. De repente, ela trabalha num lugar assim. De repente, a casa dela é assim. Então, ela vai sempre estar em crise, né? A partir do momento que começou a manifestar, não sei que idade, se é crônico, já começou desde pequenininho, ou se já foi na fase adulta, começou. E aí, a gente vai vendo essa pessoa definhando. Ela não tá dormindo direito porque tá entupida, né? Ela tá mal-humorada. Ela não produz no trabalho, ela não produz na casa, ela não consegue interagir com o mundo porque ela tá ficando estressada. Imagina uma pessoa que não dorme. Um, dois, três, quatro, cinco dias. E durante o dia, aquele nariz escorrendo, escorrendo, escorrendo. É um quilo de papel e a sua urina. E aí, quem tem a oportunidade de ir num alergista, num dermatologista, não vai conhecer a grande lista de medicações que existem. Tópicas, orais. E, em geral, pessoas que têm esse tipo de comportamento muito contínuo, né? Ah, começou a querer escorrer, tá com corticoide. Ah, começou a inflamar, aplica o corticoide. Ah, e vai fazendo. E vai somando. E vai somando. O organismo vai ficar dependente. Ou você fica com a medicação e tem paz. Ou você fica sem medicação e se acostuma com os sintomas. Quando? Não deveria ser feito assim. Deveria-se evitar a causa. O que é a causa dele? Ele já sabe. É o acro da poeira doméstica. Cabe a ele, porque ele é responsável próprio, entender aonde ele tem que limpar. Como é que ele tem que fazer. O que ele pode fazer pra melhorar essa inflamação respiratória. Ele vai fazer uma nebulização? Ele vai fazer com soro, né? Vão hidratar as mucosas? Ele vai fazer o quê? Ele vai usar essências naturais no ambiente do quarto pra manter uma respiração mais assertiva. O que ele vai fazer? Ele tem maneiras de mudar a rotina dele pra que ele evite a medicação continuada. Porque, assim como nos animais, os humanos também sofrem com efeitos doentios, né? Patologias que são geradas pelo uso exagerado. Vai além daquela história de eu engordei porque eu tomo muito corticoide. Vai além daquela história de eu tô muito inchada porque eu tomo muito corticoide. Isso é tudo efeito colateral, tá? Isso é tudo efeito colateral. E quem decidiu ter aquele efeito colateral foi aquela pessoa. Infelizmente, né? Infelizmente, talvez ele tenha sido indicado pra ter aquela terapia continuamente. Mas, se ele não tá se sentindo bem com aquilo, tá vendo que a coisa tá ficando ruim, a tendência é que ele procure uma maneira diferente, né? Homeopatia, cromoterapia, enfim, não sei. Mas é mais ou menos isso, Tuto, que eu quero que você compreenda. Tem que trabalhar nessa causa. A gente não pode ficar tratando sintoma porque o sintoma, ele geralmente é tratado com medicação. É difícil você encontrar um profissional que não trata com medicação. Nem que seja um pouquinho de medicação, mas na maioria das receitas tem medicação. E nas indicações, em geral, também. Todas essas que eu falei pra você, dentro de uma hora de banho, um balcão de pet shop, dentro de casa, dentro de um grupo de amigos que tem aqueles animais. Enfim, tem medicação pra tudo que é lado. E dependendo do valor que isso dá e a atratividade que isso tem, né? Ah, o meu animal tava assim, ficou assim com isso aqui. Nossa! Todo mundo quer, né? Então, dependendo da atratividade e do valor, o corte pode barato pra caramba. Aquilo vai ficar sendo implementado. Então, o meu recado final, pra quem quer parar de medicar, depois de tudo que eu falei aqui, eu acredito que pelo menos uma fagulhinha tenha acendido aí no seu coração. Tuto, para. Para. Para e procura entender o que é esse mundo que você tá pisando. Entender que esse problema é crônico, é genético, ele é hereditário, passa de pai pra filho, né? Entender que esse problema, ele precisa de um cuidado específico. Esse cuidado específico é rotina. Essa rotina é o tutor que tem que aprender. E esse tutor, ele tem total capacidade de virar um protocolo ansiado, né? Então, esse é o meu trabalho como cuidadora, né? E eu sou uma grande entusiasta do trabalho da alergia, por quê? É o meu objetivo, é a minha missão, na verdade. É colocar a minha cabeça no travesseiro à noite e ter paz de que eu tô passando essa informação pra você, eu tô te alertando antes que o problema aconteça. Tá bom, meu querido tutor? Eu espero que esse conteúdo faça pensar um pouco e descreça essa atividade, viu? Coloca aqui embaixo quanto que você já gastou com medicação no seu filho no último ano. Um grande beijo e até a próxima!